Oi galera, velha, tudo aqui que fala Springtrap e no vídeo de hoje eu estava a andar aqui normalmente E pronto, vim de táxi porque... Acho que o meu carro está na oficina, não é? Encontrei do nada esta Audi, eu até disse ao senhor de táxi para parar antes que eu visse o carro Mano, ela está muito mal acertado, mano Eu ouvi muito falar dela, vi dizer que ela teve um acidente muito grave Parece que eu me aproximo muito que pode ter alguma merda lá dentro Disseram-me que ela teve um acidente muito, muito grave O homem que estava lá dentro, quino E aí, como não tinha um lugar para o carro, deixaram-o aí E a partir daí, nunca mais andou Mas eu vou lá ver Nós temos que dar a vida aos carros, galera Se você veio tipo um cara a vender um carro velho Compra, pode gravar, estou reformando ele Olha, deixa-me ver se ele... Hum... Picho, pega 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 Pai, vou tentar uma coisa Tentar carregar no acelerador e... Pega Aí Hum... Cá está a fosco Galera, eu vou levar ao oficina num instante Anda Meu Deus, carro ruim Prontos galera, eu vou levar ao oficina num instante Eu vou cortar e vai passar a intro, beleza? Então... Nha... Vou passar... Vou... Vou passar em intro E já volto Pronto Galera, acabamos de chegar aqui ao oficina Em primeiro lugar Em primeiro lugar, nós já vamos lixar o carro Ó, vamos a lixar então o carro Lixar, lixar, lixar Lixar e lixar Carro lixado Poxa, ensai Carro lixado Agora vamos dar aqui o pneu novo Mano, que que esse preço é uma bosta, mano? Se é assim, escreve Springtrap Não Su... Escreva-se no... Meu... Canal Aí, tá feito Agora o pneu novinho Naaah Hum... Este pneu novinho foi Olha Estou interessado neste pneuzinho Vamo lá Carro Mano, peraí Eu ouvi dizer que... Uma destas Audi Aparecer esta ou outra Está por dar uma coisa Não sei o que é Eu ouvi dizer que dá Hum... Que pena, não é essa? Porra Mas não vai mal, né? Então o carro vai ser... Vermelho Olha que maravilhoso Capo preto Só vou fazer de capo preto Eita Só vou fazer de capo Com este Com este É difícil de controlar, né? Só vou... Oxi, mano Ora lá Ei Estou preto É que a gente não capou Tudo Com um descabelão Oxi, capo não é assim tão grande Hum... Hum... Beleza Nha... Não sei o que é a paredes também Tá bom Seguir galera Vamos aí Vamos aí ao motor W16 No Sport Hum... Hum... Vamos lá Vamos lá Vamos lá 13,50 e tal Eu resto Tudo Dinheiro Direito Aqui de cima Isto aqui Aqui Agora vamos levar para a pista e vamos ver como é que o carro se comporta. Isto é assim. Vamos arrumarmos o carro para ganhar uma boa massa com ele. Não sei se eu vou vender. O Golf ainda não está pronto para ir para o Golf. Vamos tentar ali com a Ferrari. Vamos tentar ali com este carro. Vamos ver. Se não quer correr, pelo menos devolva a corrida. Os caras, quando nós estamos para correr, eles não querem correr. Só para não ter nojo, eles deixam ali. Galera, se vocês não gostam de fazer com isto, também não lhes faço com ele. Também. Vagabundo. Pensava que o cara ia me bater. Esse cara bateu em cima do meu carro e explodiu dele. Esse carro pilotado no motor. Beleza. Também queria um assim. Se você fosse a pilotagem normal. Olha. Motor racha. Vamos lá racha. Vamos lá racha. Vamos lá racha, caralho. Vamos lá racha. Vamos lá racha... Não posso dormir, vou acordar. E ninguém vai acertar nenhum racha. Ai ai. Esses caras ai são muito madrinhas. Vamos lá. E vem. Opá! Ainda do mesmo cara ia fazer racha. Os caras a fazer racha. O cara ia fazer racha. me faço eu sou o pai sofá também fala também faço o que eu falo otário é muito bom no carro tá bom o pessoal do galera o vídeo vai ficando por aqui e tchau foi e falou